E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai aprender aqui como fazer o seu dispositivo de verse se conversar Uma das formas que tem pra fazer ele conversar com dispositivos que já existem dentro do Fortnite criativo normal Então isso aqui é mais um vídeo de verse pra vocês, espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo! Bom, então sem enrolação aqui, já vamos começar aqui A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o botão e colocar aqui na nossa ilha Pra isso você vai clicar aqui na pasta de Fortnite, procurar aqui pelo botão No caso, pra mim, ele tá em inglês, então eu vou procurar aqui por button E aqui eu posso colocar ele dentro da minha ilha Vou rotacionar ele aqui pra deixar de frente aqui pra gente E aqui em tempo de interação eu vou deixar como zero mesmo Lembrando que as informações que aparecem geralmente no criativo Tá tudo aqui desse lado, tá bom? Pra quem não é muito familiarizado aqui com o criativo 2.0 Aqui em interação eu vou colocar pontos Que é basicamente o texto que vai aparecer pro jogador assim que ele se aproximar aqui desse botão Eu acho que não tem mais nada aqui pra gente mexer Eu só vou aumentar aqui o raio de interação Eu vou deixar como ponto 5, eu acho que tá bom E aqui a gente já criou, já definiu aqui o nosso botão Agora a gente vai criar aqui o nosso dispositivo de Verse Pra você criar é só vir aqui em Verse Clicar aqui em Verse Explorer E aqui você pode criar o seu dispositivo clicando aqui com o botão direito E criando aqui em criar novo arquivo de Verse Eu vou deixar essa primeira opção aqui em dispositivo de Verse Aqui você pode escolher o título do seu dispositivo Pra mim eu vou colocar aqui como pontos E eu vou criar aqui dessa forma É só esperar um pouquinho que já aparece aqui pra vocês também Lembrando que eu já tinha feito um teste Então tem dois dispositivos aqui Mas pra você aí vai ter um só, tá bom? Então eu vou clicar aqui duas vezes Ou se você quiser você também pode clicar aqui nessa opção aqui de cima Eu vou clicar aqui duas vezes Vai abrir aqui pra mim o Visual Studio Code Se você não tiver instalado vai pedir pra você instalar Então é muito bom instalar aí pra conseguir mexer no Verse E aqui vai aparecer o nosso código Pode aparecer muita coisa Mas como eu disse no último vídeo Não é muita coisa, é bem tranquilo Eu vou apagar essas partes verdes aqui Que basicamente são comentários São somente comentários Então beleza, tudo bem Aqui ó, é o nome do nosso dispositivo Então aqui tá escrito como pontos E que ele pertence à classe de dispositivos A primeira coisa que a gente vai fazer aqui Pra poder fazer esse dispositivo aqui conversar Com o dispositivo normal do criativo Eu vou pular aqui algumas linhas Eu vou escrever aqui ó, o arroba Depois escrever e vai ficar dessa forma aqui E agora pra você adicionar um dispositivo Você pode simplesmente separar aqui o espaço Ou também pular uma linha E depois deixar apertar o tab né Pra ele poder vir aqui E assim pertencer a essa parte aqui que é editável Nessa parte a gente só tá adicionando o botão Nesse nosso dispositivo, tá bom? Então eu vou colocar aqui botão Que é o nome do nosso dispositivo que a gente quer adicionar Mas no caso se você quiser pode colocar qualquer nome nessa parte Então se você quiser colocar bolacha Você coloca bolacha Enfim, a gente vai colocar aqui agora dois pontos E agora você precisa saber o nome do dispositivo Lembrando que essa primeira parte aqui é só um nome Que você precisa colocar E agora sim vem o nome do dispositivo real Pra esse dispositivo reconhecer Que é um botão que você tá querendo dizer, tá bom? Então aqui eu sei que é o button device Então eu vou colocar aqui button underline device Lembrando que precisa ser em inglês, tá bom? Pra ele reconhecer E como que você faz pra poder saber qual que é o nome do dispositivo Que você tá querendo? Pra isso você vai ter que pesquisar um pouquinho No caso tem essa parte aqui também no próprio site oficial da Epic Games Que mostra aqui o nome dos dispositivos Que é muito bom você saber Então aqui ó, button device Vou voltar aqui pra cá E aqui nessa última parte aqui você também pode procurar por ele, tá bom? No caso o botão Lembrando que você sempre vai ter que procurar em inglês Construir aqui toda a lógica A maioria e tal De código tudo em inglês Então é muito bom Você saber pelo menos um pouquinho aqui Então ó, você já sabe que aqui no site da Epic Games O nome se chama button device Então você vai escrever aqui pra pesquisar No caso aqui tem todos os dispositivos do Criativo, tá bom? Então eu vou escrever aqui ó Vou apertar ctrl F pra poder pesquisar E aqui eu posso pesquisar por exemplo Por button Button Colocar um underline e device de dispositivo, né? Aqui ó, já vai aparecer aqui o botão condicional No caso tá escrito aqui Eu posso procurar porque provavelmente o botão ele tá próximo aqui, tá bom? Então eu posso navegar por essas duas setinhas aqui ó Pra ir pro próximo Então ó, ele achou um de dois No caso ó, se eu navegar nessas setinhas Eu consigo ver quantos botões ele achou aqui Nessa parte aqui do código Eu vou pro botão No caso é esse aqui ó, button device Então foi exatamente esse nome aqui Que eu coloquei bem aqui Pra ele saber que eu tô falando do botão E por enquanto é isso Eu só peguei aqui o nome Lembrando que aqui ó Se você reparar Esse button device Ele tem uma linha E ele tem várias informações Aqui ó Que tá dentro dessa linha Então todas essas informações aqui ó São todas as coisas que o botão ele consegue fazer Então aqui daqui a pouco a gente já vai usar isso aqui Mas por enquanto é só focar aqui No nome do dispositivo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar igual Vou copiar isso aqui Lembrando que tá vermelho Porque aqui eu pesquisei por ele, tá bom? Só vou fechar essa janela aqui Vou copiar esse button device novamente E vou colocar aqui na frente E no final você precisa colocar esse símbolo aqui Que é entre colchetes Ou entre chaves Eu não lembro muito bem Mas enfim Você adicionou aqui um botão agora Pra gente ver aqui como é que isso tá funcionando Eu vou clicar aqui em arquivo Vou salvar aqui E assim eu posso minimizar aqui o VS Code E voltar aqui pro nosso UFN Mas eu posso fechar isso aqui também Eu vou vir aqui E vou arrastar o nosso dispositivo Que a gente acabou de criar pra dentro da nossa ilha Como que a gente faz isso? Vou vir aqui no meu arquivo E vou procurar aqui E provavelmente vai ter o nome do seu dispositivo Lembra que a gente colocou lá o nome de pontos Aqui ele se chama pontos Nosso dispositivo Então eu vou vir aqui em pontos E arrastar aqui ele pra nossa ilha Sempre que você criar um código de verse O seu dispositivo que você criar Ele precisa estar dentro da sua ilha Pra ele funcionar, tá bom? Só que se você clicar aqui Lembra que quando você clica aqui Num dispositivo de criativo As opções dele tá aqui ó Pra você poder configurar do jeito que você quiser Só que quando a gente clica aqui Ele não tem outra opção aqui Porque a gente ainda não compilou o código Então eu venho aqui E coloco Build Versus Code Assim que eu fizer isso Eu posso salvar aqui O negócio selecionado E aqui agora Ele vai adicionar a opção que a gente colocou Então essa opção aqui que a gente criou Essas duas linhas no caso Ela serve pra poder aparecer Essa opção aqui Então agora eu posso adicionar Esse botão aqui Pra ele conversar com o meu dispositivo Então é só eu clicar aqui nesse conta gotas E selecionar aqui o meu botão O botão do criativo né No caso Eu vou salvar aqui Só pra não dar nenhum problema E agora a gente vai voltar aqui Pro nosso código Pra fazer ele adicionar pontuação Toda vez que o jogador Interagir com esse botão aqui Através do Verse Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui É pular uma linha E criar uma variável Então pra mim criar uma variável Eu escrevi var Colocar o nome que eu quiser Pra mim eu vou colocar aqui como pontos Coloquei dois aqui Pontos Eu vou colocar dois pontos Do tipo inteiro E vou colocar que essa variável Ela começa com zero Aqui tá dando algum tipo de erro Mas provavelmente é pelo nome Que eu coloquei aqui Pra você aí vai dar certo Mas pra mim é porque eu tenho Muitas coisas nomeadas com pontos E pode dar algum problema Então eu vou mudar aqui pra passos Então no caso aqui Pra mim vai ser passos É uma palavra aleatória Você pode colocar aqui Qualquer palavra que você quiser Lembrando que se você quiser Colocar mais de uma palavra Então aqui você vai precisar colocar A próxima palavra Com letra maiúscula também Então ficaria mais ou menos assim ó Passos do jogador Então sempre a primeira letra Precisa estar em maiúscula Eu vou deixar aqui somente como passos Antes de continuar Eu queria convidar vocês Pra entrar no servidor do Discord Que tá aqui na descrição Lá sempre tem batalha de mapas Valendo V-Bucks O link tá aqui embaixo E eu te espero lá Agora eu vou pegar essas duas linhas aqui Eu vou apagar elas Que no caso elas estavam só Printando alguma coisa na tela do jogador Eu vou pular aqui uma linha E eu vou chamar aqui agora Esse botão que a gente tinha criado Então em vez de eu pegar isso aqui Eu vou pegar o nome que a gente tinha dado pra ele Que no caso é botão Então eu vou pegar ele aqui E colocar ele aqui embaixo Eu vou colocar ponto E agora assim que o jogador interagir com esse botão Eu quero que adicione um ponto Então o que eu quero fazer Quero fazer com que o jogador interaja com o botão Então eu preciso vir nesse botão aqui Então no caso eu posso segurar o Ctrl e apertar Que ele vai Ele deveria na verdade abrir essa parte Que a gente tinha visto logo no começo do vídeo Mas se ele não abrir pra vocês É só vocês apertar Ctrl F e pesquisar aqui por botão novamente Que no caso vai aparecer aqui pra vocês O dispositivo que a gente tá usando Como eu disse Eu quero que o jogador assim que ele interaja Aí sim aconteça alguma coisa Então o que a gente vai fazer Vai vir aqui no botão E vai pegar aqui as coisas que ele consegue fazer Então aqui nessa opção ele consegue enviar um sinal pra qualquer outro lugar Assim que o jogador interagir com o botão Consegue ativar ou desativar o dispositivo E aqui as outras coisas que também tem no criativo normal Então aqui ó Essa é a primeira opção que a gente precisa Então eu só vou copiar essa parte rosa aqui ó No caso é quando o jogador interagir Vou apertar Ctrl C E aqui eu vou colar ela Eu vou colocar um ponto aqui também E agora eu vou colocar subscribe Que no caso é pra meio que inscrever o jogador nessa função aqui E eu vou colocar aqui um entre parênteses E agora nessa parte aqui você pode dar o nome que você quiser Pra mim aqui eu vou colocar como adicionar os pontos Então eu vou colocar aqui ADD pontos O que que essa linha aqui significa? Assim que o jogador interagir com o botão Que no caso aqui ele sabe que botão significa dispositivo botão Então se tivesse outro nome aqui Como eu falei Se tivesse abacate aqui Você pode escrever abacate aqui Que ele vai saber que se trata de um dispositivo de botão Então assim que o jogador interagir com esse botão aqui Ele vai escrever o jogador nesse ADD pontos Então ele vai fazer acontecer esse ADD pontos Só que tá vermelho porque essa parte aqui ainda não existe Então ele não sabe o que ele tem que fazer Então a gente vai pular aqui mais linhas E vai voltar aqui pra trás Agora a gente vai escrever aquela mesma parte aqui de cima Então a gente vai pegar ADD pontos Porque a gente vai criar o que que tem que acontecer com esse ADD pontos Assim que o botão ser apertado Eu vou colocar aqui um entre parênteses Vou escrever aqui agente Que no caso tá dizendo que o jogador tem que apertar esse botão Vou colocar aqui agente novamente No caso é sem o E no final E aqui ó, nessa parte aqui eu posso escrever agente Ou também player Você que sabe, tá bom? Pra mim aqui eu vou deixar agente mesmo Eu vou colocar aqui agora dois pontos E void Significa que ele não precisa retornar nenhum valor Vou pular uma linha aqui agora E basicamente aqui Eu vou definir o que que vai acontecer Toda vez que ele chamar esse ADD pontos Eu quero que ele mude o valor dessa variável aqui De passos que a gente criou Então pra isso Se vocês não viram o último vídeo que eu postei De como mexer aqui com variáveis e constantes Como eu disse, eu expliquei que essa palavra aqui Ela consegue mudar a variável que você criou, tá bom? Então aqui eu vou escrever set E depois eu vou escrever passos Então basicamente eu tô mudando essa parte aqui de cima E se eu colocar assim ó Colocar igual a um Então ele só vai mudar essa variável aqui pra um Só que se eu colocar o mais aqui Antes desse igual aqui Então ele vai adicionar um Toda vez que eu apertar o botão Então é exatamente isso que eu quero Se eu quisesse que ele adicionasse cinco de pontuação Toda vez É só eu colocar cinco aqui Eu vou deixar como um mesmo E pra mim ver que tá mudando a pontuação do jogador toda hora Eu vou pular aqui uma linha E vou fazer ele meio que mostrar na tela do jogador Então eu vou escrever aqui print O print ele sempre mostra na tela do jogador Então eu vou colocar aqui print Vou colocar entre parênteses E aqui duas aspas Eu vou colocar aqui ó Pontuação Pontuação E vou colocar dois pontos Isso aqui basicamente só vai ser texto, tá bom? Ele não vai servir pra nada Ele não vai mudar Sempre vai mostrar aqui a palavra pontuação com dois pontos Se eu colocar aqui ó Zero No caso Ele sempre vai printar na tela do jogador O número zero Então sempre vai ser zero, zero, zero Não importando se adicionou mais um ou não Sempre vai ser zero Então pra mim mostrar na tela do jogador Toda vez que aparecer uma nova pontuação Eu vou colocar aqui ó Entre colchetes E eu vou colocar aqui ó Passos Então toda vez que atualizar essa variável aqui Vai atualizar o número que tiver aqui também Vamos ver agora se tá funcionando tudo certo Eu vou clicar aqui Salvar Posso diminuir aqui o VS Code Vem aqui em VS Não esquece de sempre Clicar aqui em Build VS Code Pra poder aplicar o código que você fez no seu jogo E agora sim Eu posso iniciar a sessão No caso se não tiver iniciado ainda Pra mim como eu já iniciei É só clicar aqui pra poder aplicar as mudanças do VS Isso torna as mudanças muito mais rápidas Mas eu esqueci que como eu coloquei o botão aqui Eu vou ter que aplicar as mudanças normais Já apliquei as mudanças E agora vamos interagir aqui com o botão Toda vez que eu apertar aqui ó Ele adiciona um ponto E toda vez ele ficar adicionando cada vez mais pontuação ó Tá vendo? Eu posso interagir várias vezes E ele vai adicionando cada vez mais Eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários Se essas explicações que eu tô dando Tá ficando mais claro como que o VS funciona Ou se ainda tá muito complicado Que com certeza eu melhoro aqui pra vocês a explicação Tá bom? Se você ainda não viu o vídeo sobre variáveis e constantes Eu vou deixar aqui nos comentários Na descrição E também no final do vídeo Muito obrigado E até a próxima E aí E aí